No último episódio perdemos a final do Mineiro para o Atlético Mineiro por 4x1. Agora é hora de reforçar esse elenco do Cruzeiro, montar um baita time e ganhar a Copa do Brasil e Brasileiro. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Master League com o Cruzeiro aqui do canal. E hoje a gente vai gastar dinheiro com o time do Cruzeiro. Vamos montar um super elenco e, cara, vamos em busca de um time. Ah, no último episódio a gente perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro goleada, mano. Eu não havia perdido um jogo para o Galo, o justo que eu perdi foi a final. Mas, bem, vamos hoje tentar montar um super elenco, cara. Então, já, mano, se inscreva aí, já deixa seu like e, ó, agora você comenta aqui, ó, quem você quer ver aqui no Cruzeiro para jogar. Comenta aí. Bom, hoje é o início da temporada, vamos já saber quem é o nosso primeiro adversário na Copa do Brasil e eu vou fazer umas duas, três contratações do episódio de hoje. Trago um meia atacante ali, ponta direita, meia esquerda. Trago também um goleiro, mas ainda vou precisar de um zagueiro, um centroavante e agora vem a grande questão. Você é a favor de eu contratar Michel e Rames Rodrigues para o time do Cruzeiro? Hoje eu vou ficar em dúvida de muitas negociações, eu vou falar apenas três. Michel, Rames Rodrigues e Renato Caes. As outras duas negociações são grandes jogadores do futebol brasileiro. Vocês assistam o vídeo e comenta qual desses cinco vocês querem ver. Eles estão acertados com o Cruzeiro, só falta a minha palavra. Então, rapaziada, é isso. Se inscreve porque a gente vai disputar muita coisa com o Cruzeiro. O Mineirão não deu, mas tem Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, hein, mano? Então a gente tem que montar um bom time. Não esquece de indicar um zagueiro do centroavante aí pra nós, beleza? E, cara, vamos pro vídeo que eu quero que vocês vejam com esse time do Cruzeiro, que ficou muito bom. Bora começar mais um episódio, rapaziada! E já vamos conversando com o presente sobre reforços, objetivos da temporada. Cara, eu acho que ele vai querer que a gente seja campeão do Cruzeiro, mano. Eu tenho quase certeza. Acho que devemos ficar o título, mano. Nessa segunda temporada, mano. Eu acho que a gente deve focar na vaga na Libertadores, mano. Conseguiu o campeonato ainda muito cedo. Se vier, beleza. Se não vier, também tranquilo. Bom, vamos ver aqui novatos no time juniores. Vamos perder muitos jogadores. Pedrão, Wesley Gasolina, Igor Formiga, Fernando Henrique, Oliveira, Machado. Breno, vamos deixar no clube. A gente tem que renovar o contrato do AG, o Josef Stenen. Pretendo usar essa molecada. Relatório mensal também chegando aqui, os melhores do mês. Relatório mensal de jogadores AG, evoluindo. Ó, o Bilu evoluiu, mano. Boa, mano. Boa, Bilu. Boa, Bilu. Bom, esse aqui é o time por enquanto, o objetivo da temporada. Vamos ver quantos de dinheiro a gente tem pra essa temporada aqui, hein? 85 milhões pra transferências e 49 milhões pra salário. Dá pra fazer um estrago aqui. O Rafael tem proposta já do Porto. Vamos recusar de cara, mano. Recusar essa proposta, com certeza. O Vitinho tá voltando de empréstimo. Meio o campo aqui, beleza? É, os jogadores que a gente tem pra renovar o contrato, já vamos renovar agora, mano. Agora, antes que eu esqueça. Agiu. Provavelmente esse moleque não vai querer renovar o contrato. Tão certeza, mano. Essa molecada aqui comigo é embaçada. Bom, bora ver o nosso calendário aqui, ó. A gente começa já com o jogo da segunda fase da Copa do Brasil e de volta, né? A janela se fecha daqui a um mês. A gente vai ter aqui também, mano. Olha só, mano. Jogo de pré-libertadores, cara. Que louco, né, mano? Vamos jogar pré-libertadores contra o Everton, mano. Esse time aqui, eu não sei de que país é. Vamos ver como é que tá a competição aqui. Só a gente, mano, na fase classificatória. Caraca, que droga, mano. A gente tem que vencer aí de volta. Já vamos estar envolvidos já no terceiro jogo da Copa do Brasil. Vai ser muito difícil, mano. Então a gente tem que montar um super time aí pra, cara... Pra, mano, bater de frente com os adversários e não ficar... A gente tem negociações avançadas aqui, hein? Cássio, Fausto Vera, Dudu e Teixeira. Eu pretendo desses aqui, o principal trazer é o Dudu, mano. O Dudu tem que vir e talvez... Mano, a gente teve grandes percas aqui, mano. De jogadores que não renovaram, né, mano? Então a gente já vem aqui e vê como tá esse elenco. Aqui, ó. Temos Michael indo pra volante. Ravanelli pra meu campo. Vitinho aqui no lugar do Veiga. Wesley. É, vamos ter que contratar novos pontos aqui, mano. Com certeza vamos ter que comprar novos pontos. E deixar esse time aqui, mano, melhor. Porque agora a gente já não tem muita opção no banco de reservas, né, cara? Temos quase nem a opção. Bilu e Mike aqui também. Zagueiro também a gente vai ter que ir atrás. Temos que, cara, reconstruir o Cruzeiro novamente. Pra não, cara, ficarmos na mão, né? Então vamos ter um grande trabalho por aí. Ah, galera. Agora eu tô focando só em nomes internacionais, mano. Temos o Douglas aqui do lateral lá do Zenit. Ótimo lateral, mano. Se eu for precisar de lateral, eu vou tentar ele. Temos o Claudinho, meu campo lá do Zenit também, beleza? Temos aqui o Tyson, tá lá no Paok. Não sei se seria uma boa. Douglas também do Paok. Temos o Michael, mano. Pediram na última temporada. A gente vai atrás do Michael também pras pontas. Talisca também, cara. É um grande jogador, Talisca, mano. Joga lá com o CR7. Podia vir pro Cruzeiro. O Oscar não tem o tanto interesse já por ter usado ele no Vasco. Mas, cara, olha o outro nome aqui que temos incrível aqui. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, cara. Ele vai pintar no Cruzeiro. Ah, me cobre. O Rames Rodrigues vai vir pro Cruzeiro. Eu tenho dinheiro pra tentar trazer ele, mano. A gente também tem o Matheus Pereira. A gente vai montar um super time pra essa segunda temporada, mano. E, mano, eu vou montar um grande time. Bom, rapaziada. Analisando nosso elenco, eu acho que do... Cara, eu não sei se o carro a gente ia precisar. Mas de primeira aqui a gente tem um Dudu. 36 milhões. Dudu tem quantos anos, mano? 29, mano. Não, mano. Eu vou ter que tentar trazer o Dudu, mano. 36 milhões ia me sobrar ali. 50 milhões pra transferência, mano. A gente tem pouco dinheiro pra transferência. Esse é o grande problema. Se eu trouxer o Dudu, eu não sei se eu consigo... Eu ainda consigo trazer o Rames, cara. Consigo trazer tranquilamente o Rames. Porque o Rames tá sem time. E a gente iria pagar somente o salário dele. O problema é que eu preciso reforçar minha lateral esquerda. E o único jogador que eu conheço em mente é o Douglas Santos. Ou esse Lechaut aqui também, que é um bom lateral lá. Uruguai, mano. Chegaria pra ser titular. Dependendo da formação que eu for usar. O Michael também custa barato. Eu acho que eu conseguiria trazer o Michael e o Dudu, sim, mano. Mas o Thaliska seria um grande sonho. Eu vou tentar o Thaliska só de curiosidade, mano. Eu não tenho jogador pra trocar com o Alnazi e voltar dinheiro, né. Mano, infelizmente, eu não tenho. Jogadores titulares ali. Cara, eu vou oferecer uma promessa aqui, mano. O Joseph aqui. Ou o Davó. Ofereceu... A gente não tem esse travante reserva também. Isso aqui é algo pra se pensar, né. Bom, eu vou oferecer, mano, o... Matheus da Vó, mano. Não, Matheus da Vó não me tá retorando. Eu não vou tentar o Thaliska agora, não. Thaliska seria o... Bom, mano, eu tô sem saber o que fazer aqui, rapaziada. Eu tô um pouco perdido. Não nego. Não mento. Me desculpem. Não me julguem. Bom, vamos oferecer, mano. O externo aqui. Vai, moleque da base. Aqui promissor, mano. Eu até ofereço, cara, 15 milhões aí pra trazer ele. Thaliska tem um salário alto. Eu pago com o salário do Thaliska. Você já iria pra ser, cara, titular absoluto desse time. Sem pensar duas vezes. Ó, mano. A negociação de contratos com a molecada da base já foi... Ele snobou a minha oferta. E o Stenion nem quis ouvir, mano. O AG, beleza. Pelo menos uma renovar. É, mano. Tá difícil. Tá difícil. O Stenion... Mas ele tem contratos até 2024. A gente tá aí em 2021 ainda. Ah, calma esse coração aí. O AGENIO. Vamos ver aqui que ele quer propor aqui pra gente. 2 milhões de salário. É que ele tem... Ah, com certeza. Vamos aceitar. Dá só muito moleque aí. Vai. É, mano. Não deu o Thaliska, mano. Ele é um criador que o Anásio não pode perder. Vamos precisar fazer o nosso melhor na negociação para contratar um jogador tão importante para o clube. Nem o Thaliska foi convencido que usaríamos na função certa, cara. Eu não nego. Não sei em que função eu ia usar o Thaliska. Porque, na verdade, o Paris Saint-Germain contratou de bola, hein? De balinha, saindo da Roma. Sergio Storias pediu demissão lá da Portuguesa, hein? Que isso. Que isso. Cara, eu nem noção, nem formação eu tenho ideia, mano. Eu vou continuar naquela de 3 zagueiros, mano. Vou continuar na minha formação de 3 zagueiros. Acho que é o melhor se fazer, mano. Por enquanto. Por enquanto é o melhor se fazer, né? Por enquanto. Mas se eu for usar a lateral, mano... Mas eu precisaria de mais um zagueiro. E temos 2 felipe para o banco. E tem que chegar um grande zagueiro aqui, mano. Para o gol eu não vou trocar o Rafael por enquanto, mano. Então eu vou encerrar negociações com o Cássio. Mas a gente tem o Wesley que não é muito seguro. E o Vega. Vitinho e Bruno Henrique. Bruno Henrique também está perdendo a lateral. Por isso seria muito importante trazer o Dudu aqui, mano. Para a gente jogar o Dudu titular e ter um grande banco de reservas. Rapaziada, eu não vou segurar negociações. Dudu, mano. Tiramos ele do Palmeiras e ele veio parar no Cruzeiro, hein, mano. Por 38 milhões, 5 milhões de salário. Boa negociação. Temos aqui também o Alex Teixeira. Só que se eu trouxer o Alex Teixeira, ele acaba o meu orçamento, mano. Para transferências. A gente está com um pouco de dinheiro ali para transferências. Falso Vera também é um grande jogador que me interessa. 27 milhões. Volante. A gente vai precisar também ali. Seria, mano. Chegaria para ser nosso cão de guarda ali, mano. Mas vamos aguardar mais um pouco. Por enquanto, vamos aguardar a chegada do... Olha quem está chegando, Dudu. Vai vestir a camisa do Cruzeiro. Depois de muitos anos do Palmeiras, ele vem vestir a camisa da Raposa, hein. Anos atrás, acho que o Cruzeiro já teve interesse nele, mano. Tá aí, ó. Dudu, chega fácil. Não é muito realista. Não parece muito a Dudu. Mas chega aí com o Ronaldo assinando contrato, hein, mano. Boa. É para ser feliz, Dudu. Chega para ser feliz, meu parceiro. Mara que dê certo aqui, Dudu. A gente conta muito contigo, mano. O Palmeiras desembolsou o grande dinheiro do ataque quarto já. Agora é a sua vez de estar aqui. A gente quer ver você no estádio também. Bom, já demos uma melhorada no time titular, mano. Dudu aqui junto com o Bruno Henrique vai fazer um estrago. A gente tem que melhorar o lado direito. Wesley e Vega, por enquanto, não me agradam muito. Cara, tinha que ser o Michael aqui para esse lado aqui. Ou o Rames Rodrigues. Eu estou pensando, seriamente, em abrir mão de uma delegação. Jogar com o Meio Campo Armado aqui seria o Rames Rodrigues. Mas o Rames Rodrigues joga de ponta direita. Por falar nele, mano. Eu não vou contratar ele no EP de hoje. Eu vou deixar vocês decidirem. E de última hora, o Cruzeiro resolveu. E, cara, fazer uma negociação aqui. O Odeiro trouxe um jogador e a gente não perdeu cada tempo. O Cássio não vai vir para o Cruzeiro. Abriu mão dele para trazer o Rossi, que estava aceitado com o Flamengo. Mas o Cruzeiro deu um chapéu no Flamengo e contratou o Rossi, mano. A gente tem um goleiro. Foram 5 milhões de reais. O salário dele é alto, 4 milhões. Mas a gente tem um goleiro aí para brigar com a titularidade com o goleiro titular, Rafael. Então o Rossi é mais um jogador que vai pintar aqui no time do Cruzeiro. Cara, ótima negociação, na minha opinião. E está aí o nosso novo goleiro sendo apresentado aí, Rossi. Chega o Cruzeiro, cara. Para fazer sombra para o Rafael, hein. O elenco vai ganhando forma, mais jogadores experientes. Diferente da última temporada, a gente vai investindo muito em grandes jogadores com bastante nome no futebol, né. Sul-americano. A gente agora sonha com jogadores internacionais, cara. Vamos dar uma analisada nisso. E atrás do Michel também para, cara, a gente melhorar ainda mais esse elenco. E o mercado de transferência cega é agitado, hein. E o Atlético de Madrid contratou o De Jong, hein, mano. Caramba, que traíra. Nem Judas foi assim, hein. Desculpa a brincadeira. O goleiro trouxe mais jogadores. Vamos aqui, Martim Benítez. Olha, por falar em Judas, a gente poderia dar um chapéu na América, hein. Que o Benítez joga aqui nesse pé, hein, mano. O cara joga, mano. É, na minha opinião, o Benítez seria uma boa contratação, mano. Não sei de vocês, mas eu gosto muito do Benítez, mano. Deixa aí nos comentários se vocês querem. E o goleiro novamente traz o Soteudo, hein. O Soteudo também surge como possibilidade, cara. Aqui lá do Santos. Pouco caro, mano. 35 milhões. Acabaria com o meu orçamento, na verdade, mano. Mas a gente vai tentar o Michael agora, mano. Dudu e o Michael pra começar a temporada, mano. Seria ótimo jogadores. Lucas Veríssimo que não quis ir na última temporada já não me desperta tanto interesse, hein, mano. Pra falar a verdade, ele não me desperta tanto interesse. Bom, vamos aqui atrás primeiro, então, Dudu. Cadê ele? Vem, 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 vem. Cadê, cadê? Primeiro Michael, depois é o Ramos. Primeiro Michael. 15 milhões é o... Mano, eu vou pagar a taxa dele de 21 milhões já pra não ter essa briga, essa dor de cabeça. Eu vou dar um salário pra ele de 5 milhões anuais, cara. E vai vir pra brigar por... Mano, ele é titulado do outro lado, mano. Ele vai ter que jogar do lado direito. Vamos esperar aí a resposta do Michael aqui, mano. Vamos esperar. E temos mais um traidor nesse time do Cruzeiro, hein, mano. Agora é o Gabriel Mesquita. Eu não vi que o contrato dele tava no final, mano. Poderia ter renovado. Ainda bem que a gente contratou um goleiro reserva, mano. Ele tem um potencial bom aí. A gente... É, mano. Ele é novo pra um goleiro, mano. Perdemos aí mais um jogador. Mais um milhão aí pra salário. Chegamos a 30 e quase 40 milhões pra salário, mano. A gente precisa de dinheiro de orçamento e de transferência agora. Isso é importante. E há uma semana do nosso confronto do jogo da Copa do Brasil. A CBF ainda não decidiu quem será o nosso adversário. A CBF é uma brincadeira, hein, mano. CBF é brincadeira. E o Michel não vem, hein, mano. O Michel não foi convencido que... Mano, o Michel... Eu já sei o que o Michel quer. Ele quer dinheiro, mano. Não é possível. O Michel quer dinheiro, mano. Não ficou convencido aqui, mano. Aí me conflica, Michel. Eu te dou isso em comidas pra salário. Eu vou aumentar aí pra 6,5, mano. Vou te mandar mais uma oferta. Mas se cuida, porque aqui a gente tem bons jogadores, mano. Ó o Johnny também, o cara do Santos. A gente tem bons jogadores. Tem o Roger Guedes. Tem o Marrone. Tem o Soutinho. Tem o Artubo Michel. Então se valoriza, mano. Dá valor pra gente. Porque se a gente desistir, já era. Bom, e o Michel aceitou aqui, hein, mano. Vamos ver. Depois de muito tempo, o Michel aceitou. A gente tava procurando essa negociação, beleza? Pô, pena que o cara tem um salário astronômico aí, né, mano. Nossa, mano. Pô, o cara não tem finalização. Só corre e quer ganhar isso tudo, cara. Ah, mas já já a gente decidiu isso. Falso velho, Alex, Teixeira. Beleza, estão aqui. Mas, cara, eu quero dar uma procurada em um jogador que tá sendo especulado aí no Cruzeiro, mano. Que é o Rames. Bom, um jogador que tem meu interesse e gostaria de vir pro Cruzeiro é o Rames Rodrigues, cara. Chegaria pra ser, cara, estrela máxima desse time aqui do Cruzeiro. Mano, vamos tentar negociação com ele aqui. Salário de 7 milhões, mano. Não, vai. 8 milhões pra ele por temporada. Mas, cara, chegaria pra ser a grande estrela desse time aqui. Apesar da gente não ter uma função exata pra usar ele. Eu acho que seria bom a gente cair e tentar atrasar ele, beleza? Bom, aqui a gente tá bem já, beleza? Michel e Rames Rodrigues podem ser que pintem. Formação tá-se por enquanto. Só que a gente não contratou um centroavante reserva aí no caso, né, mano? A gente contratou o Rossi pro gol, beleza? Contratamos o Dudu. Aí o banco ficou com o Vitinho, o Bilu, beleza? Temos o Rabanelli também, o Brennan aqui, que trocou depois a tradição do Option File. Na zaga temos o Luiz Felipe e o Baldiz. Talvez um zagueiro. O problema é o centroavante que eu não consigo ter ideia de quem trazer, mano. Tá difícil pensar no camisa 9 aqui. Bom, até agora o nosso adversário não saiu na Copa do Brasil, mas já tivemos os jogos de ida da primeira fase. Ituano e CRB, 1x0 pro Ituano. Grêmio no Horizonte no Ganhando. Guarana e Vila Nova empatando. E Juventude e Grêmio no Datton Benz. É, mano, tá difícil, mano. Havaí ali, cara. Botafogo, Grêmio no São Paulo, Correia. Mida só 1x0. Cara, a gente tá numa situação muito difícil aqui, uma enrascada, né? A gente vai ficar na mesma chave que Red Bull e Ceará, mano. Vamos esperar aí e avançar pra ver quem será o nosso adversário. E olhando previamente ali, ó. Já vemos que o nosso adversário vai ser a Chapecoense. Beleza. Olhou e trouxe o Giuseppe Martínez ali. Tava na hora desse adversário nosso sair aqui, cara. Bora ver como que ficou o chaveamento completo. Tava na hora, mano. Tava ansioso pra isso. E a verdade é que vamos enfrentar a Chape. Vamos ter Havaí, Goiás. Botafogo, de Ribeirão Preto. Vitória. Mirasol. E Tuana, hein? Coritiba. Atlético. É... Novo Horizontino. Vila Nova. E Juventude, hein, mano? Que da hora. Bom. Sem rolar, mano. Tá esperando esse jogo. Já é início da Copa do Brasil aqui. Nova temporada. Bora pra cima. Daqui a pouco a gente vê quem o Olhoro trouxe. Bom. Resolvi abrir negociações com o Renato Kaiser, né? Eu não consegui pensar em nenhum centroavante reserva pra ele. Ramiz Rodrigues, Michel, Teixeira e Fausto Velho são os jogadores que estão aqui. A gente só precisa do Ok para contratar. Bom, e o Ramiz Rodrigues e o Renato Kaiser aceitaram vir pra cá, mas eu não vou contratar ninguém antes de falar com vocês, beleza? Bom, agora chegou a hora da gente jogar aqui nosso jogo de Copa do Brasil. Estrade alguns jogadores aqui, ó. Como o Dudu. Bom, vamos lá, né? Vamos em busca aqui da nossa continuação. O Rossi tá aqui no banco. É um time muito alternativo, mano. Não vou falar, não vou mentir. É um time muito alternativo esse aqui, beleza? Então temos que ter cuidado aqui. Vamos pra cima. Estrade jogadores aqui. Tô ansioso. Dudu tá com a K11 por enquanto. Vamos pra cima, cara. Em casa, a gente quer a vitória, mano. Fora de casa, tem Ribamar. Nem do ele, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pra cima da Chape. A P com S entrando em campo por esse grande jogo. Cruzeiro ainda não subiu a flor do gramado. Estamos no aguardo aqui. Tá aí, ó. Dudu, mano. Já tá... Ah, o foco tá em cima dele, mano. A grande contratação pra essa temporada. Pra cima. Vamos trazer os três pontos. E é o que importa. Nossa, Bruno Henrique. Que passe horroroso, hein? Vamos, Marcos. A gente precisa recuperar a bola aqui. Olha. Olha a Chape. Olha a Chape. Olha o Vigan onde veio recuperar a bola. Coisa linda. O Vigan. O Vigan. Partiu com a bola. Em direção ao gol. O Wesley. Bom passo pro Vigan. Faltou o chute. Abriu pela esquerda. E olha a Chape. Que vacilo, Rafael. Grande defesa. VH pro Michael. Veiga. Wesley. Veiga não chegou nele. Ó o Wesley. Bom lance do Wesley. Bom lance do Wesley. Bola pro Dudu. Caramba. Jogou um tempo e tá cansado, hein Dudu. Que isso. Internação. Tirei o volante. Chamei o Ravanelli, mano. Tirei o Michael. Chamei o Ravanelli. Vamos pro ataque. Segundo tempo. Vamos pro ataque. Trazer os três pontos. Olha a Chape. Que tabela linda pra fora. Wesley, bom passo pro Vigan. Tá na área pro Brenny. Pra fora. Olha que bom passo. Wesley. Brenny. O Pedro mexeu três vezes no time, hein. Vamos ver essas alterações. Vai ver. Que de graça. Nossa, quase a Chape abriu o placar. Olha o ventinho com ela aí, hein. Bom passo pro Brenny. Hoje não é dia do Brenny, mano. Nossa Senhora, na crise. Olha a Chape com esse no finalzinho. Não acredito, mano. No último lance, mano. No último lance, cara. Inacreditável. Rafael ia ser o melhor jogador da partida, mano. A Zaga vacinando. Inacreditável, cara. Inacreditável. Quem não faz, leva. Acabou. 1x0 pra Chape. O Cruzeiro perde na ida do primeiro jogo da Copa do Brasil. Pois é, galera. Esse foi o EP de hoje. Já deixa seu like e se inscreve aí, mano. Vamos fortalecer o seu canal. Vamos bater mil. Vamos bater 5 mil inscritos até o final do ano. Se inscreve aí. Ajuda esse moleque. Deixa seu like, se inscreva. Até a próxima. Fiquem bem. Amo vocês. E eu fui. E eu fui.